E ainda falando em saúde da mulher, quem está na menopausa sofre com ondas de calor que trazem muito incômodo. A boa notícia, gente, é que é possível melhorar esses sintomas. A Rosimeire tem 56 anos e a 2 entrou na menopausa. Com a morte da mãe dela em 2020, começou a ter alguns sintomas. Você tá no carro assim, de repente, aí dá aquele calor, você tem que ligar o ar. E de madrugada também, a noite você acha que não vai dar. E dá os calores de madrugada. Foi quando marcou uma consulta no médico e descobriu que estava na menopausa. Começou o tratamento, mas alguns sintomas não passam e até pioram durante o verão. Eu falei, doutora, eu tô sentindo isso, os calores vêm de madrugada e tá sendo muito difícil. Aí foi quando ela falou, não, é normal isso que você tá sentindo, calma que você tá na menopausa. A menopausa é um processo natural que marca o fim da vida reprodutiva da mulher, que pode começar entre os 45 e os 50 anos de idade. A mulher, ela nasce já com uma programação de quantidade de óvulos que ela vai ter e da reserva ovariana dela. Já tem tudo o útero da mamãe. E ao longo da vida ela vem gastando essa reserva ovariana, esses folículos ovulatórios. E esses folículos, eles também são quem produzem os hormônios da mulher. Quando eles acabam, a partir daí a mulher começa a entrar no período de menopausa. Sendo médico, a dica para as mulheres que estão na menopausa é ter hábitos saudáveis. Tentar usar roupas mais leves, a prática de atividade física, alimentos mais leves e mais saudáveis, evitar aqueles alimentos picantes, diminuir a ingesta de bebida alcoólica. Esses são as coisas naturais e do dia a dia que podem melhorar essas ondas de calor e esses incômodos, esses famosos fogachos da mulher. E também tem as terapias hormonais. A gente tem como principal escolha, quando bem indicada, a reposição hormonal para essas mulheres.